Ula ula de lá, quebra quebra daqui, obaí, ai ai ai, é o tchan no Havaí Havaiana, desce, 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 manhã desce maravilhosa Havaiana, sobe, 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 sobe Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 vai lá, domingo ela não vai, 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 vai Domingo ela não vai, 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 vai Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá do bem, mete cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses Luz na passarela de nove e lá, a nova loira do tchan É linda, deixa, é demais essa mulher É linda, deixa, é brincadeira É linda Tem 60 de cintura, com a chassura 105 de puntinha, bonitinha 1,70 de altura, ninguém segura Mas que lourinha, ganhadinha Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a lourinha quebrar Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a galera virar Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Vem, mãe Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda Deixa a cola de vai, 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 vai Encaixa, 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 encaixa Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha Agora mexe, vai Mexe, mexe, vai A festa vai começar E olha o grito, e olha o grito Todo mundo segurando o chão Agora pare Pegue no bumbum, que beleza Agora desce, desce Pegue no bumbum, mais uma vez, vambora Agora pare Pegue no bumbum Opa Agora desce, desce Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Olha aqui, pegue no bumbum Pegue no compasso Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora, vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha Balança o corpo, meu bem não demora Que chegou a hora Da dança do ventre Olha o Alibaba aí, ó Alibaba Alibaba O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Olha o Kibbe Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela fez a cobra subir Passa o alivão, passa a lorinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Vai, vai, vai Pachamba extraordinária Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou É isso aí, manhinha